Fora de série, este é o novo conceito que a Melnick Ivan e a Zucan trazem para o alto padrão de Porto Alegre. Um lançamento exclusivo de apenas 26 apartamentos. Seja bem-vindo ao ID Residence. Localizado em bairro nobre e repleto de infraestrutura, o ID está a 150 metros da avenida Carlos Gomes, uma das avenidas mais importantes da cidade, porém em uma rua tranquila e arborizada na rua Campos Salles. O projeto foge de todos os padrões, pois seus apartamentos foram desenhados um a um, garantindo a exclusividade. O empreendimento é dividido em três torres distintas, acompanhando o declive do terreno, com acesso em níveis distribuídos por uma circulação vertical. No nível da rua Campos Salles está o acesso de pedestres, acesso de veículos para os estacionamentos, hall de entrada da Torre A e circulação vertical de pedestres. No nível menos 1, pela circulação vertical de pedestres, se tem acesso ao salão de festas. No nível menos 2, temos o acesso pela circulação vertical de pedestres do hall de entrada da Torre B, playground, brinquedoteca e sala de jogos. No nível menos 3, ainda pela circulação vertical de pedestres, acesso ao hall de entrada da Torre C, espaço gourmet e quiosque parrija. No último nível menos 4, se tem acesso à sauna, piscina coberta aquecida, fitness e piscinas. As áreas comuns são entregues, equipadas e decoradas no padrão Melnick Even. A fachada do empreendimento possui uma excelente condição de iluminação solar, com sua frente voltada para leste. Os apartamentos, todos com 3 suítes, estão divididos em 4 grupos de plantas, cada um com sua característica exclusiva. O primeiro grupo são das plantas de 199 a 252 metros quadrados privativos. O segundo grupo das plantas especiais da Torre A, com 282 e 293 metros quadrados privativos. O terceiro grupo das plantas especiais da Torre C, de 243 a 423 metros quadrados privativos. E o último grupo são das unidades duplex, de 385 a 541 metros quadrados privativos. Com um memorial descritivo qualificado, os apartamentos serão entregues com contrapiso com manta acústica na área íntima e social, vidros duplos nas suítes e banheiros das suítes e paredes internas de alvenaria. Granito nos pisos da cozinha e lavanderia e nos banheiros das suítes porcelanato. Bancada em mármore, cuba de semi-encaixe, misturador monocomando e ducha higiênica nos banheiros das suítes, além da banheira de hidromassagem na suíte master. Os apartamentos contemplam infraestrutura completa para ar-condicionado do tipo multi-split inverter. E as sacadas terão espera para a instalação de spa. ID Residence Um lançamento fora de série. Fale com um de nossos corretores e conheça mais do ID Residence, com a qualidade Zucan e Melnick Even. Líder em alto padrão no Rio Grande do Sul. Fale com um de nossos corretores e conheça mais do ID Residence. Fale com um de nossos corretores e conheça mais do ID Residence.